Fala aí galera, boa noite. Então, mais uma semana, mais uma aula de alongamento hoje. Vamos dar início a nossa aula de alongamento, mais uma semana, juntos, ok? Vamos começar hoje sentados, ok? Aqui em Minas está um climazinho mais geladinho, né? Está tendo uma mínima de 17 graus na madrugada, durante o dia também. Agora está uma garoinha, não sei como é que está aí no Rio, porque aqui é difícil fazer calor, né? Fazer frio, perdão. Aqui faz muito calor. Mas enfim, vamos continuar aí nas nossas lives, nas nossas aulas, tá ok? Então vamos lá. Vamos começar sentados hoje, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Pernas cruzadas. Se sentir desconforto, já sabe, pode deixar descruzadas e relaxadas, tá ok? Braços relaxados, coluna alinhada. Vamos lá, inspira e expira. Relaxa. Inspira. Respira. Relaxa. Relaxa o tronco à frente. Subindo. Ok, vai alugar lá em cima Alonguem, elevem os braços Alonguem, deixa eu ver quem tá por aqui Cláudia, Claudinha Beleza Valeu, Andréia Vamos lá, vamos lá Aí agora relaxa um pouquinho Pro lado direito Isso, vem retornando pro lado esquerdo Volta ao meio Soltou as mãos Flexionou o cotovelo direito Apoia com a mão esquerda Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Estendeu Flexiona o esquerdo Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Estende Vamos relaxar a frente novamente Aumento Aumento Quatro Três Dois Um Retorne Ok Apoiando o pescoço Para o lado direito Para o lado direito Só apoia Não força Dois 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 Um Os dedos continuam aqui atrás da nuca Entrelaçados Afastem as mãos da nuca Quatro Três Dois Um Vai relaxando Vai soltando Ó E vai relaxar a frente novamente Para descansar a lombar Três Dois E voltou Voltou Deixou os braços relaxados Vamos fazer a rotação de ombros para trás Seis Cinco Quatro Quatro Três Dois Um E vamos fazer a rotação de ombros para frente Oito Seis Seis Perdão Cinco Quatro Três Dois Dois Um Ok Vamos relaxar lá na frente Quatro Três Dois Dois Retornem Perfeito Apoiando a mão direita ao lado Ok Sem descarregar o peso Elevem o braço esquerdo Alonga Oito Sete Seis Cinco Cinco Quatro Quatro Três Dois Um Relaxa um pouquinho Flexione o tronco para o lado direito Apói o antebraço Alonga para a lateral Fica Fica Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Vamos retornando Vou apoiar agora a mão Desculpa aí galera É que a bateria está fraca Ele avisou agora Deu uma pane Já vou colocar aqui o carregador Prontinho Desculpa aí galera Vamos lá Eu estava aqui apoiando a mão esquerda Elevando o braço Direito e alonga Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Aí Relaxa um pouquinho Flexiona o tronco para o lado esquerdo Alonga na lateral Apoiando o antebraço Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois E Retorna Retornou Relaxa O tronco a frente Novamente Galerinha eu estou vendo só aí passar o pessoal que está entrando aí o pessoal que está assistindo só não estou enxergando direito porque eu estou longe do celular ok Mais Mais Tamo junto viu Subindo Subindo Ok Vamos agora entrelaçar os dedos lá atrás Se sentir desconforto podem deixar as mãos apoiadas ao lado do quadril Tá Então ó Ombros para trás e para baixo Abre o peitoral e fica Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Três Dois Um Vamos relaxando Vai voltar lá na frente Novamente relaxe Para dar um aliviozinho na lombar Subiu Ok Vamos agora fazer a rotação medial do braço direito Apoia com o esquerdo Apoiou Gira o pescoço para o lado direito olhando por cima do ombro Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Vamos abrir Abriu Os dois Lá atrás Cinco Quatro Um Três Dois Um Abriu Os dois Lá atrás Seis Cinco Quatro Três Dois E venham relaxando Novamente Quatro Três Dois Um Volta Isso Deixem os ombros relaxados Vamos flexionar o pescoço à frente Isso Nós vamos fazer circundução do pescoço Então o pessoal da cervical já sabe É só ficar com o pescoço relaxadinho e paradinho Não faz o giro nem para um lado nem para o outro Esperem terminar para começar o próximo exercício Então vamos lá Quem consegue fazer da boa Flexionou o pescoço à frente Circundução O giro de 360 Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E vamos retornar Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Retornou Elevou o pescoço Forço Inspira Expira 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 Novamente Relaxem a frente Quatro Três Dois Um Um Vamos voltando Ok Fechando Fazendo a adução Vou ficar de lado Ok Para facilitar a visualização de vocês Aqui ó Fechou e abraçou Coluna alinhada Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Vamos estender a perna esquerda À frente Desliza a mão esquerda na direção do pé Não precisa imprimir força Ficou Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Voltou Flexiona o joelho esquerdo Estende a perna direita Deslizem a mão direita na direção do pé Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois 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 Um Volta Flexiona Direita Agora abraçem ó Por trás da coxa Coluna alinhada Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Três Um Perfeito Com a coxa abraçada ainda Relaxa a coluna Flexiona o pescoço e a testa na direção dos joelhos Seis Seis Cinco Quatro Três Dois Um Vamos estendendo as pernas com a coxa abraçada ó O tronco acompanha o movimento Vai lá Fica Abraçada hein Cada um no seu tempo no seu limite Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Relaxa os braços Estendeu as pernas Levem as mãos em direção aos pés Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois E sobe Subiu Flexiona o joelho esquerdo ó Flexionou? Cruza a perna esquerda sobre a coxa direita ó Abraça Abraçou? Leva a mão esquerda atrás Faz a rotação do tronco ó Olhem por cima do ombro ó Oito Sete Seis Cinco Quatro Quatro Três Dois Um Eu vou retornando ó A perna Esquerda Se estende sobre a direita E alonga Fica Seis Dois Cinco Cinco Quatro Três Dois Um Retorna Descruzou A perna esquerda Flexionou a direita E cruza Sobre a perna esquerda Abraça 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 A mão direita vai lá atrás Alonguem a frente Seis Cinco Quatro Três Dois Um Retorna Descruzem E alonguem novamente ó Fica Seis Cinco Quatro Três Dois Um Voltou Ok Aí agora Vamos unir a sola dos pés Vou virar de frente pra vocês Aqui Unindo a sola dos pés Coluna alinhada Mantém A pressãozinha nas pernas Sem empurrar Fica Quatro Três Dois Um Balança ó Quatro Três Dois Um Vai parar Vamos flexionar o tronco a frente Fica quatro Três Dois Um E volta Isso aí Vamos estender a perna esquerda A frente Isso Aí deslizem as duas mãos em direção ao pé Fica lá Fica em Oito Sete Seis Seis Cinco Vamos lá galera Quatro Três Dois Um Mantém Mantém Olhando aí a galera que tá assistindo hein Manteve aqui Afasta a perna Esquerda Paralateral esquerda Deslizem a mão esquerda na direção do pé O tronco na lateral Deixa o braço Direito por cima relaxado ó Fica oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Três Um Vamos retornando Elevando os braços Vamos relaxar lá na frente Bem Lá na frente Seis Três Cinco Quatro Três Dois E voltei Voltamos Flexiona o joelho Esquerdo Estende a perna Direita Deslizando as duas mãos na direção do pé E ficou Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Retornou Vamos afastar agora a perna direita para a lateral Flexionando o tronco na lateral ó A mão vai na direção do pé A mão direita O braço esquerdo vem por cima relaxado ó Tronco na lateral Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois E volta Elevando os braços E vamos relaxar a frente aqui Vem Ficou Seis Cinco Quatro Três Dois Um Volta A perna direita fica Vamos afastar a esquerda Afastou as duas Afastou as duas As duas pernas afastadas Perfeito Vamos deslizar as mãos na direção dos pés Sempre me force Cada um no seu tempo e no seu limite Fazendo a flexão do tronco Fazendo a flexão do tronco à frente Fica lá Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Um Soltou a mão esquerda Leva lá na direção do pé direito Fazendo a rotação de tronco De frente Para o joelho Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Vem pro outro lado agora Para o lado esquerdo Vem fazendo a rotação do tronco Com o baixo Pro lado esquerdo Vai lá Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Até o meio agora, ó As mãos ao centro Vai lá Fica oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Retorna Ok Vamos apoiar a nossa mão direita aqui atrás, ó Mão esquerda embaixo Oh, perdão É, mão esquerda embaixo do joelho esquerdo Mão direita lá atrás Façam, ó, uma alavanca no joelho esquerdo Fez a alavanca? Faz a abdução, ó Joelho desce para dentro e a rotação do tronco também para o lado direito Fica oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Um Vamos retornando Abdução Extensão na lateral Mão esquerda atrás Mão direita embaixo do joelho direito Fez a alavanca Aduz o joelho para o lado esquerdo com a rotação do tronco também Oito Sete Seis Dois Cinco Quatro Três Dois Um Retornem Isso Estendam as duas Alonguem lá na frente novamente, ó Fica aí Seis Cinco Quatro Três Dois E vamos retornando Retornem Agora Põe as mãos embaixo dos joelhos Façam uma alavanca nos dois, ó Fez a alavanca Apoiem as mãos lá atrás Façam a adução dos joelhos, ó Não precisa fazer força para encostar um joelho no outro não, ok? Cada um vai no seu tempo, no seu limite, hein? Fica seis Cinco Quatro Três Dois Um Abdução Extensão afastadas Suavemente Vamos batendo com as pernas no solo, ó Batendo Batendo Até juntar Juntou Juntou Vai parar Balança o quadril Para um lado E para o outro Parou E alonguem lá na frente Fica Ois Sete Seis Cinco Quatro Três Dois E Retorna Ok Mantenham-se nesta posição Aí agora, ó Vamos deixar o tronco vir para o lado direito, ó Apoiando o antebraço Apoiou, tá? Antebraço direito no solo Flexiona o joelho Esquerdo Tentando pegar o pé lá atrás Quem não conseguir executar este movimento É só deixar aqui, ó Vai flexionar e deixar o pé apoiado no solo Aí, ó Afasta a coxa para trás um pouquinho E quem conseguir pegar o pé Pegou ele lá atrás, ó E fica Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Soltou o pé, ó Vem trazendo O joelho vem na linha do ombro aqui, ó Podem abraçar pela frente Ou por trás da coxa Abraça Fica aqui, ó Seis Cinco Quatro Três Três Dois Um Mantém, ó Estende Aí, desliza a mão Se conseguir chegar lá no pé, vai Não conseguiu Fica aqui atrás da perna Ou na coxa E quem conseguiu, vai lá Oito Sete Sete Seis Seis Cinco Quatro Três Dois E desce A frente Desceu aqui Cruzou na frente da outra, ó Cruzou na frente da direita Fica Fica seis Cinco Quatro Três Dois Um Aí, ó Vem Apoiou, ó Descruzou Alongou Quatro Três Dois Um E sobe Subiu Inspira Expira Inspira Expira Vamos agora levar o tronco para o lado esquerdo Apoiou o antebraço Flexionando o joelho direito Mesma coisa, ó Pegando o pé lá atrás Ou podem relaxar Relaxar que eu digo É deixar encostar E forçar para trás Quem conseguir pegar Vai pegar o pé, ó Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Soltem Vamos abraçar lá na frente Ou por trás da coxa Ou pela frente da perna, ó O joelho vem mais ou menos na linha do ombro Fica oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Estende Desliza a mão Levando em direção ao pé Se não conseguir Já sabe Atrás da colchão da perna e fica Seis Cinco Quatro Três Dois Um mais dois Um Dois Eram oito, perdão Desceu aqui na frente, ó Cruzando sobre a perna esquerda Fica Seis Cinco Quatro Três Dois Um Ok Retorna Descruza E alonga Cinco Um Quatro Três Dois Um Vamos retornando Retornem Perfeito Podem cruzar as pernas Mesma coisa Se sentir desconforto Podem deixar descruzadas e relaxadas Braços relaxados Vamos lá Inspira Expira Expira Inspira Expira Expira E relaxa o tronco à frente Ficou com o asso Três Dois Um Subindo Vamos aproximar aqui Valeu Valeu galera Agradeço aí a presença de todos Deixa eu só levar o celular aqui pra cima Pra poder vê-los Que a minha bateria hoje deu pane Valeu Valeu galera Deixa eu ver quem tá por aqui Adriana Bia Bia Tudo bom? Fala Tadeu Pilates Fisio Fit Fisio Fit Sandra Ângela Paula Bia de novo Lu Andréa Valeu galera Aí Agradeço a vocês A presença de todos aqui hoje Tá Amanhã Eu acho que pausou aqui Deu alguma pane Minha bateria tá meio fraca Então valeu galera Ó Um ótimo final de semana a todos Tranquilo Com muita harmonia aí Paz pra todos Todos ansiosos aí Pausado Todos ansiosos E vamos nessa Tá As dez horas Não percam Ok Um grande abraço a todos Um excelente final de semana Beleza E até a próxima sexta Não deixem de acompanhar a live dos colegas Tá ok? As aulas de local Tá Os alongamentos da Carlinha E vamos nós Fala semana gente Obrigado aí Tchau tchau Um beijo grande